Rui tá do jeito que elas gostam, só pra ir muita marola Lancei a nova meota, meu bolso tá cheio de nó Rui tá do jeito que elas gostam, só pra ir muita marola Lancei a nova meota, meu bolso tá cheio de nó Sempre contei com a fé de um cacá sorte Vi várias iludidas se apaixonar Pra solteiras tô on, pra casadas tô off Preciso esperre que é tchau e cacá 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 Vai, sente o ronco do motor O bandida se apaixonou, o uísque gelo de coco Pra refrescar o calor, os bico, não entendi nada Baile no meio da praia, o grave batendo forte As mina tremendo a raba O meu funk evoluiu, né, mais de antigamente Rodeado de mulher na praia de São Vicente O meu funk evoluiu, né, mais de antigamente Rodeado de mulher na praia de São Vicente Rui tá do jeito que elas gostam, só pra ir muita marola Lancei a nova meota, meu bolso tá cheio de nó Rui tá do jeito que elas gostam, só pra ir muita marola Lancei a nova meota, meu bolso tá cheio de nó M.C. Dante, DJ Alemark, só podia ser ele, né Diretamente, restante love fuck Sempre contei com a fé, nunca com a sorte Vi várias iludidas se apaixonar Pra solteiras tô on, pra casadas tô off Preciso esperre que é tchau e cacá, 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 vai Sente o ronco do motor O bandida se apaixonou O uísque gelo de coco Pra refrescar o calor Os bico não entendi nada Baile no meio da praia O grave batendo forte As mina tremendo a raba O meu funk evoluiu, né, mais de antigamente Rodeado de mulher na praia de São Vicente O meu funk evoluiu, né, mais de antigamente Rodeado de mulher na praia de São Vicente Oita do jeito que elas gostam Só pra ir muita marola Lancei a nova meota Meu bolso tá cheio de nó Oita do jeito que elas gostam Só pra ir muita marola Lancei a nova meota Meu bolso tá cheio de nó M.C. Dante, DJ Alemark Só podia ser ele, né Diretamente Restante, love, fuck